Pessoal, bom dia! Esse animal, ele está com esse chifre crescendo para dentro do olho, pessoal. E vamos compartilhar para que o dono possa ver essa filmagem, essa fotografia, porque esse animal tem sofrido com certeza, porque ele tem o chifre virado e está crescendo para dentro do olho. Há uma necessidade de cortar esse chifre, de ver o que pode fazer, porque ele está crescendo para dentro do olho, já está perfurando a cabeça do animal. E o animal, com certeza, tem sofrido muito com isso. Então, vamos compartilhar para que chegue até alguém que possa ver essa situação, a situação muito triste. Olha, olha a situação que é essa situação do animal. Está vendo? Cada um pode ver aí a situação que aconteceu com esse animal. Então, é preciso tomar uma providência. Olha, está dentro do olho do animal. E o dono precisa tomar uma providência disso. Olha, está perfurando a cabeça do animal. Então, compartilha aí. Ajuda para que seja feita alguma coisa para resolver esse problema desse animal. Então, ok? Um abraço. Conto com a ajuda de vocês. Tá? O que eu fiz tem outros aqui. Um abraço. Um abraço. Obrigado.